Música Vocês querem aprender a fazer essa base glicerinada ou esses sabonetes aqui perfeitos Se você quer aprender, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho pra você ver exatamente como foi que eu fiz Eu tenho certeza que você vai amar o resultado dessa maravilha aqui Eu quero aproveitar, quero pedir pra você, se você ainda não é inscrito no meu canal Inscreva, ative o sininho pra você receber todas as notificações E se você também não é inscrito nos meus outros dois canais Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link dos meus outros dois canais No mais, muito obrigado e vamos com o tutorial De volta com vocês com mais uma receitinha Essa aqui é o meu sabão simples, a minha base simples de aranto e folha santa Aqui está toda a minha receita Essa parte aqui é a parte que eu não coloquei corante Eu vou reservar ela, não vou usar ela agora Eu vou usar agora só a parte que eu coloquei corante e bati com o mixer Olha, se você colocar o corante e bater com o mixer Por cima da sua base vai ficar fofo assim Por que vai ficar essa espuma? Gente, porque eu bati com o mixer E o álcool não era a bastante Por isso que ficou essa espuma aqui por cima Essa espuma teria saído todinha se eu tivesse acrescentado mais álcool Mas o meu intuito não era esse O meu intuito era fazer a base simples E depois eu transformar ela em base glicerinada Aqui tem 2,7 kg Que eu não vou usar agora Vou usar só essa parte aqui Primeira coisa, vou colocar aqui tudo dentro da minha vasilha Vou colocar 500 gramas de açúcar aqui E vou colocar 1,5 litro de álcool aqui Eu vou usar o álcool 92% Agora, nesse momento aqui, eu vou colocar Coloquei, né? Cerca 1,5 litro de álcool Agora, eu vou levar em banho-maria Para dissolver toda essa base simples aqui E depois eu volto com vocês Enquanto a minha base simples Ela está dissolvendo lá Olha, eu peguei aqui 250 ml de água Vou colocar um punhado De pimenta de jaborandi Aqui, e vou colocar também Esse tanto aqui, ó De arueira pimenteira Essa minha vasilha é de 500 gramas É uma quantidade enorme que eu estou colocando Porque eu tenho muita Arueira pimenteira aqui em casa Vou bater tudo Vou coar e depois eu vou acrescentar Também na minha base glicerinada Até daqui a pouco Gente, olha A minha base Depois de dissolvida Ela continua com o pH número 10 Então, eu vou abaixar também O pH da minha base glicerinada A minha base Ela já dissolveu aqui completamente Agora, eu vou colocar um pouco Aqui nessa vasilha Coloquei a vasilha cheia E agora, a arueira que eu bati Eu vou colocar aqui dentro Aqui Pra quê? Porque essa parte aqui Eu já vou transformar em sabonete O pH da minha base Já está Número 7 Já está com o pH neutro A minha base Porque eu abaixei o pH dela Olha Já está com o pH neutro E essa parte aqui Agora Eu vou misturar E vou colocar Um pouquinho de essência Aqui na minha base Um pouquinho nada, né gente? Essa colher aqui Ela é bem grande Cada um de vocês Use a essência Que você desejar A arueira Pimenteira Ela já é muito perfumada Então, eu estou dando Só mais perfume Aqui pro meu sabonete Íntimo Agora Eu vou colocar aqui Nessa vasilha Pra mim estar colocando Nas forminhas Porque eu vou viajar E vou levar Esses sabonetes Íntimos aqui De presente Pra uma pessoa Coloquei nessa forminha Aqui também Vou terminar De colocar Tudo nas Forminhas E depois Amanhã Eu volto mostrando Pra vocês Beijos E até amanhã Já terminei De colocar Nas forminhas Vou aproveitar Aqui ó A minha vasilha Pra me fazer O teste Da espuma Com vocês Olha Então vamos ver Se está espumando E se está espumando Mesmo Esses sabonetes Gente Olha Acredito que dá Pra vocês verem O poder Da espuma Que está fazendo Esses sabonetes Aqui Vai ficar Lindo Perfeito Maravilhoso Os meus sabonetes A minha base Vai ficar Também Muito linda O perfume Está Nossa senhora Está incrível O perfume Disso aqui Mesmo Que você Faça Um produto Pra você Dar de presente Gente Coloca Essência Dá qualidade Pro seu produto Pras Pessoas Comprarem Depois E comprarem Mais E comprar Mais Porque você Vai precisar De dinheiro Você precisa De dinheiro Não é só Uma vez Beijos E até amanhã Essa forminha Aqui Eu disse Pra vocês Que eu ia Viajar Eu viajei Então Eu estou Voltando Com vocês Eu fiz Essa base Aqui Na sexta Feira De manhã E viajei Na sexta Feira Meio dia E não Deu tempo De gravar A receita Antes Então Eu tirei Aqui Os seis Sabonetes E levei Pra me dar De presentes Pra Cida Cida Um beijo Grande Pra você Muito Obrigada Por tudo Que você Fez Por nós Aí Na fazenda Ficou Perfeita Essa base Glicerinada E ficou Também Perfeito Os sabonetes Olhem Que coisa Mais linda Que ficaram Estão Saindo Aqui Das forminhas Sozinhos Porque Eu fiz Na sexta Feira Essa base Aqui E estou Voltando Com vocês Na segunda Feira À noite Aqui Tirando Com vocês Os meus Sabonetes Se vocês Gostaram Façam Eu tenho Certeza Que você Vai Amar O resultado Um Sabonete Perfeito Com Inúmeras Propriedades A base Glicerinada Também Está Perfeita Linda E Maravilhosa No mais Muito Obrigado Um beijo Grande No coração De cada Um de vocês Que vocês Tenham Excelente Dia E até O próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau